Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. O vídeo sobre como fazer a lexos divina. Então tem um grupo já bem avançado que já fizeram três lexos divinas, já comporam, já rezaram. E agora vai sair mais uma, uma proposta, mais uma lexos divina de um salmo, o salmo 121, para que todos os novos integrantes, os antigos, também façam suas partilhas em relação à experiência de oração, que é os exercícios espirituais tipo o Ilácio de La Rainhaga, ou os próprios do condado jesuíta de Santo Inácio de Loyola. Bem, conversando com Anderson e pegando o princípio da formação continuada, nós teremos uma sequência de vídeos sobre esse documento que eu acabei de iniciar com o nome. A Palavra de Deus A Palavra de Deus Verbum Dei, né? A Palavra de Deis Ele está dentro do Compiêndio Vaticano II, então esse aqui é bem curtinho. E o contexto? O contexto é o seguinte, nós tivemos o Conselho de Trento no século XVI, e o Conselho de Trento e os anteriores, segundo Henrique Desger, que é uma enciclopédia dos concílios da Igreja Católica, todos os concílios foram por questões sismáticas, ou seja, alguma coisa estava acontecendo e precisava, nessa introdução que estou fazendo, precisava resolver o concílio. Então, um livro interessante para vocês adquirirem e para conhecer os sismas é do Roque Franjote, A História das Heresias, ou se você quiser pesquisar, por exemplo, o credo da Igreja Católica, tem esse que a gente reza mais comum, o apostólico, mas o Niceno Constantinopolitano, baseado no primeiro, no segundo concílio, Nicéia 325 e Constantinopla 381, resolveram problemas da natureza ou da pessoa de Jesus Cristo, o homem Deus, ou da sua natureza ambivalente, ou da questão da usia, da substância de Cristo em relação a Deus. Bem, o último concílio que nós tivemos tratou, então, dos dogmas, portanto, são concílios dogmáticos, concílios em que se condenam heresias. O nome que o concílio dá, segundo Trento, e os demais concílios desde a antiguidade, é anatema. Anatema é uma palavra grega que significa sem cabeça e desprovido também de corporeidade, portanto, é um espectro, praticamente um fantasmas, em grego também um fantasma, alguém que não tem solidez. Então, o anatema é aquele que corrompeu-se com a cabeça, com Cristo, com a igreja, e também não faz parte do corpo. Não está com Cristo, não está com a igreja. E a última condenação de anatemas foi exatamente o concílio de Trento, que condenou, de certa forma, chamando de anatema, as dissidências cristãs do protestantismo. O concílio Vaticano I, para quem quiser depois de estudar, no século XIX, verificou a infalibilidade papal. O Papa erra o bispo universal, o bispo de Roma, e o bispo universal, o bispo da igreja universal. Ele erra quando age em persona cristãs nas matérias de moral, de dogmática, de exegese, de ensinamento, quando ele fala de política. O Papa pode improvisar, pode dar opinião. Então, foi mais ou menos isso que o concílio Vaticano I. E o concílio Vaticano II, que não é aceito, ele nos trouxe algumas constituições, são quatro. A Lumen Gentium, que é sobre a igreja. A Dei Verbum, que é sobre a revelação divina. A Constituição Dogmática Sacrosanto Contilium, que é sobre a Sagrada Liturgia. E a Constituição é Gaudium et Spes, sobre a ação da igreja no mundo. Olha aqui para vocês verem. Então, esse documento aqui, ele tem quatro capítulos. Nesse modelinho aqui, ele dividiu em seis capítulos. Porque ele dividiu o Novo e o Antigo Testamento por números. Na verdade, não tem capítulos, né? São parágrafos. Então, mas hoje eu vou falar um pouquinho do proema e da revelação. Nessa primeira conversa nossa sobre este documento do Papa Paulo VI. Quem convoca o Conselho é um Papa de Transição, chamado João XXIII, São João XXIII. E São Paulo VI, que nós comemoramos agora dia 29 de maio, ele assina o documento dentro do espaço entre 1962 e 1965. Quando o Conselho promove efetivamente, publica efetivamente documentos. Então, sobre a revelação divina. Ele diz assim no Proêmio, uma coisa importante, né? Seguindo os concílios tridentino e o Vaticano I, entende por genuína doutrina sobre a revelação divina, sua transmissão, o anúncio da salvação ao mundo inteiro, para que acredite, e acreditando, espere e esperando, ame. Das Catequésis de Santo Agostinho. Então, é importante, né? No Proêmio, no primeiro parágrafo do... da Dei Verbo, a gente encontra uma premissa interessante. A gente crê, tá no catecismo isso. Então, crê pra compreender. A fé desperta em nós a vontade de entender cada vez mais a religião. E quando a gente estuda, como a gente tá nesse grupo, né? O DOS, nesse caminho de formação continuada, quando a gente começa a compreender, a entender, a estudar, a ler, nós fomos chamados pela igreja, convocados, ecclesiae, né? Convocare, em latim. A gente, crendo, a gente compreende, compreendendo o evangelho de hoje. Amar a Deus de todo o coração, com toda a inteligência. Coração, inteligência, fé e razão. Em 1998, o Papa João Paulo II escreveu a encíclica Fides et Ratio, dizendo que a fé e a razão são duas asas que elevam o espírito humano para a contemplação da verdade, que é Deus. Portanto, a revelação, ela é a vontade de Deus sendo, de certa forma, didaticamente explicada pela igreja, porque a igreja católica, o cisma do concílio tridentino, exatamente se deu sobre esse viés. Então, nós temos a questão da somente a fé, sola fides de Lutero, basta a fé. Basta a fé, porque a graça de Deus, a salvação de Deus é um dom. Basta a fé. E Lutero vai achar isso lá na Carta aos Humanos. Inclusive, se você estudar muito a Carta aos Humanos, Paulo fala de obras, mas sim. Não entenda obras como as obras que nós fazemos hoje. As obras do judaísmo. A obra no sentido judaico-ortodoxo. Sola fides. Sola epscriptura. Somente a Bíblia, a Escritura. E foi no concílio de Trento, ao finalzinho do concílio de Trento, que a Igreja definiu o cânon do Novo Testamento, ou seja, os 27 livros sagrados. Os quatro evangelhos, o ato dos apóstolos, as 14 cartas paulinas, chamadas Proto e Deutero paulinas, as sete cartas gerais ou universais, o livro dos hebreus e o apocalipse. O livro dos hebreus sempre foi entendido como uma carta de Paulo. Mas se você lê qualquer carta de Paulo, no estilo de carta, seja as Proto, seja a que Paulo mesmo escreveu, ou as Deutero, que são atribuídas a Paulo, você vai ver que a linguagem é diferente. Há uma tese de que a carta dos hebreus é, obviamente, alguém que escreveu para os cristãos que vieram do judaísmo, os cristãos hebraicos, que vieram provenientes de sinagogas, da conversão, dessa amplitude que Paulo foi, não somente para o lado dos judeus, como os apóstolos primários foram, a pedido de Jesus, mas Paulo foi para o mundo do paganismo, para o mundo gentil. E alguém volta fazendo uma catequese, e muito bem feita, inclusive, com referências ao Antigo Testamento na Carta dos Hebreus, e provavelmente deve ter sido o clemente romano. Então, se você... O Papa Francisco é o duzentésimo, sexagésimo, terceiro Papa, por exemplo. Acho que é isso mesmo. E você vai lá, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, é o quarto Papa. Provavelmente tenha passado pela mão do quarto Papa esse documento. Ah, então, mas o Novo Testamento não fechou lá na Antiguidade? Não, não fechou na Antiguidade, fechou somente em Trento. Então, até o século XVI e XVII, as pessoas liam os textos do Novo Testamento, e tudo era sagrado, tudo era revelado. Isso é importante entender. O conceito de revelação significa que, na mente do agiógrafo, de quem escreveu o texto, seja ele uma pessoa, indivíduo. Ou seja ele, por exemplo, ah, o evangelho de Mateus. Mateus é muito mais que um indivíduo, Mateus é uma comunidade. Proto Paulina, Paulo escreve, tem a pena de Paulo, Deutero Paulina, é Paulo e seus discípulos, uma comunidade que está por trás. Marcos, Marcos, ele é um evangelista que ajudou Paulo, mas ao mesmo tempo, ele é uma comunidade, onde o texto vai sendo acrescentado, o texto vai sendo modificado. Perde a credibilidade de falar isso? Você tem que pensar nisso. Você que está aprendendo isso. A gente fica, meu Deus, então a Bíblia foi sendo acrescentada, a gente vai fazer um exercício dentro dessas explicações, o evangelho de João, eu vou mostrar para vocês. Mas hoje fica essa ideia de que após Trento, o sola escritura, o sola fides, a igreja católica, ela não trabalha somente com viés da escritura. Essa é uma das premissas difíceis de conversar, por exemplo, com o protestante, com o evangélico, ou da igreja católica, que está dentro da religião do livro, o judaísmo, o livro, a Torá, o cristianismo, a Boa Nova de Jesus, o islamismo, o Corão, e os livros também, as igrejas dos livros, as religiões dos livros orientais. A igreja católica, ela concentra também a tradição, que vai dos escritos, das interpretações, dos textos sagrados da antiguidade, e do magistério, ou seja, hoje o Papa Francisco tem todo o direito de fazer a interpretação do texto, e de interpretar matérias que ele acha conveniente para o mundo moderno. Então, por exemplo, quando ele convoca o símbolo da Amazônia, ele não convoca para a igreja inteira, ele convocou para a igreja do Brasil, na situação da Amazônia, e naquelas condições. Foi um auê na televisão, foi um auê nos jornais, na informática, na internet, enfim. As pessoas não entendem que é direito, é uma prerrogativa do Papa, segundo o Conselho Vaticano I, que ele possa, como o magistério da igreja, que tem a interpretação primária da Sagrada Escritura, ver o que é melhor para a vida de uma igreja particular, no caso, a igreja da Amazônia. E aquilo que é revelado, que é dogmático e já atestado pela igreja, quanto povo de Deus, isso nunca pode ser mudado. Nem pelo Papa. Nem por lei canônica. Também o Papa não pode acordar e falar assim, ah, hoje eu vou proclamar um dogma. Maria, essa é uma expressão que se usa muito interessante, Maria medianeira de todas as graças. Segundo a doutrina, ela não é medianeira de todas as graças. Medianeira no sentido de ser intercessora. Nós estamos aí com uma devoção popular, Maria passa na frente, está crescendo bastante, agora a TV Aparecida sumiu, e tem uma outra TV, a TV Pai Eterno, Pai passa na frente. Quem que vai passar na frente? Fiz uma pergunta, tá? Bem, então se não é somente a escritura, nem somente a fé, é a fé e a graça de Deus, é as obras e a liberdade humana. Segundo, não é somente a justificação, é um dom de Deus, é uma graça de Cristo que justifica o homem, sem nós merecermos. Porque se a gente luta para ser salvo, isso é pelagianismo, é heresia anátema para nós, sem cabeça, sem corpo. Então, a justificação de Deus, ela passa exatamente por nós acolhermos a sua revelação. Então, a revelação no número 2, da Dei Verbum, diz assim, que Deus, em sua infinita sabedoria e vontade, quis revelar-se aos homens, e fez isso de uma maneira mistérica, mas ao mesmo tempo usando duas palavras, fascinante, quando você encontra algo fascinante, você vai atrás. Então, Deus nos chama a ele pelo fascino da sua revelação, e ao mesmo tempo tremendo. Deus tremendo significa que nós tememos chegar próximo de Deus. Quando ele foi se revelar a Moisés na Sarça, no capítulo 3, ele pediu que a identidade de Moisés, ou seja, você não pode conhecer-me, tira a sua sandália, porque este local é santo. Ou seja, saber quem é Deus, é uma missão que não é fácil. Nos causa temor e tremor. Ele é tremendo. Então, a gente que vai e, meu Deus. Mas ao mesmo tempo que a gente vai, ai meu Deus. Então, assim, esse ir e vir do ser humano, do mundo, para o conhecimento de Deus, ele faz parte da revelação. E aí, o documento fala de economia, ou seja, todo o processo pensado no coração, amoroso, misericordioso, de Deus foi para que o homem pudesse conhecê-lo e conhecê-lo, amá-lo e amá-lo, poder viver toda a proeza da revelação de Deus. Então, a verdade profunda da revelação de Deus, que fala aos homens, no coração dos homens, e fala como amigo, fala como amigos, eu já não chamo servo, chamo os amigos, lá em João 15, 14 e 15, tem o ápice, você tem toda a história da revelação, desde o Deus do Carvalho de Mambré, do capítulo 18 de Gênesis, até o Deus que virá, no final da história, para, junto com a sua noiva, a igreja, criar a nova Jerusalém. Bem, essa condensação do Antigo e do Novo Testamento tem um encontro, aqui um ponto de, praticamente, é a expressão, é o ente primordial, que é a encarnação. Jesus Cristo é a síntese perfeita, e ele se torna o exegeta, porque ele é Deus, e como Deus, ele didaticamente, nele, por ele, para ele, a revelação se expande. Não tem mais nada para ser revelado, nem na Maria da Esquina ali, que viu Nossa Senhora, nem no José, que escuta as mensagens de Jesus, ou de algum santo, tudo isso. Eu nunca fui conferir, mas não tem revelação mais. Acabou. A maior revelação que nós precisaríamos, Jesus Cristo. Depois de Jesus, o que ele disse, através dos textos. e a igreja, que é, celebramos domingo, quando chegou no dia de Pentecostes, ou seja, a igreja é a continuação histórica de Jesus. Mas ela não é somente ela, enquanto instituição humana, ela é, através de uma força, que vem de Jesus a ela, que é o Paracletos, o Espírito Santo. Então nós temos o tempo de Jesus, e o tempo da igreja, que é o tempo do Espírito. É o tempo da trindade, que vamos celebrar domingo agora. Então Deus criando todas as coisas, pelo verbo, ele não deixou de pensar em todas as formas de cuidar do ser humano, e depois de muitos modos, de várias maneiras, como diz Hebreus, o texto que provavelmente pode ter sido escrito pelo Papa Romano, Clemente Romano, depois de ter falado muitas vezes de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nesses nossos dias, que são os últimos, através do seu Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Ou seja, Jesus Cristo é a síntese da revelação. E eu vou terminar aqui hoje. Então nós lemos os parágrafos 1 a 4 da Dei Verbo. Tudo bem? Então nós sabemos que temos uma tríplice interpretação dos dogmas da igreja, a escritura, por isso que é importante, toda música tem que partir da escritura, a tradição e o magistério. A tradição não pode contrariar a escritura. A escritura tem que ser fiel aos fatos imediatos ocorridos. E o magistério é, em primeiro lugar, autenticamente o intérprete de tudo o que diz. Então quando você... Saiu um documento do Papa Francisco, você vai ver, ele repete o ensinamento do Bento XVI, de João Paulo II, de João Paulo I, não escreveu nada, de Paulo VI, de João XXIII, de Pio XII, de Bento XIV, de Bento XV, de Leão XIII, e assim sucessivamente retrocedendo. Os papas têm essa obrigação de renovar. Pega, por exemplo, na linha da doutrina social da igreja, desde Leão XIII, com Arrelo Novaro, até os centésimos anos, que falam da doutrina social, os papas um repetem o outro e dão um destaque a um aspecto da sociedade. Tudo bem? E nós voltamos então a comentar essa ideia de Jesus Cristo, o ápice da revelação de Deus, no nosso próximo encontro. E eu deixo para vocês aí uma sugestão. Uma sugestão. Antes da Dei Verbum, antes da Dei Verbum, o Conselho Vaticano I, ele publicou um documento chamado Defide Católica. É fácil, você entra no Google lá, www.vaticano.va.org, você vai encontrar os documentos da igreja, ou você entra num site chamado Veritatis Splendor, do jeito que estou dizendo, Veritatis Splendor com S mudo, Splendor, Splendor da verdade. É um site católico, muito bom, tem os documentos lá. Tentem achar esse documento do Conselho Vaticano I, chamado Defide Católica. Também é um documento, é uma constituição dogmática, que precedeu a Dei Verbum. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Bem, ficou um pouco mais do que o Anderson tinha pedido, mas é assim mesmo. E a gente volta então a se encontrar para a gente poder continuar falando um pouco da revelação de Deus. Essa semana vocês vão receber então aí um material para rezar o Salmo, fazer mais uma lexo divina. Tá bom? Fiquemos todos em paz, e que o Senhor Jesus Cristo sempre nos dê força para enfrentarmos esses tempos que estamos passando, esses mais de 80 dias. Muitos dentro de casa, uns trabalhando, uns conhecem quem já ficou doente, outros já conhecem pessoas que infelizmente já faleceram, famílias que ficaram enlutadas. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo, ao Divino Espírito Santo, ao Pai Eterno, que nos comule de toda a graça, de toda a paz, de toda a prudência e salvação para acolhermos sempre a sua revelação. Fiquemos na paz. Um abraço. Fiquem com Deus.